Você promete que não vai fazer nada? Prometo, prometo que não vou fazer nada. Se você fizer, os caras podem dar dislike a vontade. Se for trollagem, os caras podem dar dislike? Sim. Rapaziada, então só. Se for trollagem, vocês deixem dislike. Só dá dislike nesse vídeo aí. Beleza. Precisa de alguma coisa? Não, vindo de ser, ontem você fez e eu comecei a banho. Sobe rapazes, sobe aí com a Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom rapaziada, começando mais um vídeo aqui na mansão Breckmin. Vocês já estão ligados. E rapaziada, se você não for inscrito, já se inscreve aí. Rumo a 3 milhões, se Deus quiser, Jesus em quer. E é isso, mano. Já se inscreve aí, deixa o likeão. No começo do vídeo, que é especial, né, mano? Meta de likes. 10 mil likes pra gente postar o novo vídeo aí. Tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal também. Lembrando vocês. E rapaziada, o vídeo de hoje vai ser uma trollagem, mas vai ser uma trollagem do bem. E eu tô com muito medo de fazer esse vídeo. Porque o que eu vou fazer? Eu não sei se vocês já viram o pessoal fazendo aqueles vídeos dizendo sim o dia todo pros amigos, pra família, pra irmã, pro irmão, pra namorada. Enfim. Hoje, como vocês podem ver, não sei se tá dando pra ver, o pessoal tá todo ali atrás. É, o pessoal tá todo ali, ó. Mano, o que eu vou fazer? Eu vou dizer sim pra todos os meus amigos. Com tudo que eles pediam, eu vou fazer. A questão é que eles não sabem disso. Então, mano, qualquer coisa, eu vou ficar gravando. E qualquer coisa que eles forem falar, eu vou ter que dizer sim. Isso pode ser um perigo. Vai parar tudo certo. Deus quiser. Por favor, meu Deus. Que eles não pedem dinheiro. Eu não tenho nem pra mim. O que você tá fazendo? Ah, você tá fazendo um... Não, ué. Você não pode ficar com a deita, é espionante. Não, não. É dinheiro. Não tô não, não tô não. Sabe aquele ali, é espião da Brec. Não, não tô não, não tô não. Daqui um dia... Você tá passando informação pra quem? Tá ligado o Portugues, né? Tava dormindo esse dia quase. Eu dormindo de repente, chegou uma luz, assim. Eu falei, ó, caça fantasma. Não, Matheus, chegando assim pra espionar pra ver o que eles estavam fazendo, porque normalmente os caras estão fazendo festa de madrugada aqui. Aí chegou o Gustavo, tava assim, ó. Então alguém dorme assim, sorrindo desse jeito, assim, ó. Ixi. Ah, que mentira. Eu tava aqui, ó, só aqui, ó. Chegando o meninão tava aqui, assim, ó. Com sorrisão, assim, ó. Com a mão na cabeça. Ô, Lino, os caras chegam com a luz. O André tá fazendo bem pra você, hein, né? O cara chegou a luz e falei, ó, caça fantasma, eu fui embora. O que tá acontecendo? Briga lá. Você tá querendo alguma coisa? Hã? Você quer alguma coisa? O quê? Tirar uma foto. Ah, esse chico jogou? Sim. Não, não, porque eu queria... Ligar as luzes, tal. Sim. Tirei uma foto. Quantos dias vai ficar da hora? O que que você acha? Que vai, sim. Sim, o quê? Vai ficar? Tem um por aqui, tá ligado? Sim. Só pra tirar uma aqui, ia dar, ó. Sim, o quê, doido? Tá, então eu vou mexer. Ah, tem que tirar uma foto massa. Passa pra mim isso daí, que eu vou postar já pra galera. Tá da hora? Sim. Tá legal? Sim. Desenho doente. Fica sim, 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 sim. Sim. Manda uma foto? Manda uma foto. Quer uma fotinha minha? Oi. Oi, tudo bem? Tira uma foto? Tira uma foto? É. Sim. Tira aqui, ó. Eu sou o roleplay. Escorregando aqui, tá ligado? E se não me mandar uma foto da câmera, eu mando? Sim. Então manda uma foto da câmera pra mim? Sim. Ai, que meu c... Tô doendo aqui, cara. Ficou boa? Love? Ei. Hã? Sim. Esse aqui que tinha ficado massa, você me errar. Ficou boa? Mulher. Eu sou muito também dele, né? Não é pra falar. Que isso, garoto? Que isso? Não sou eu. Ah, não sou eu. Sou eu. Vamos rapaz, tu viu? Esse aqui que a gente tinha tirado massa. Tira a mão. Você precisa de uma coisa aí? Hã? Você precisa de uma coisa? Preciso de comida. Também preciso de comida. Beleza. Aí. Estão pegando pesado já, viu? Estão pegando pesado aqui já. Vou pegar alguma coisa aqui. Obrigado, cara. Você que trouxe? Estava com fome? Pô, isso. Fiz a boa, hein? Não. Ó, sabor milkshakes de morango. Sim. Tu é doido da manhã, esse quase aqui, ele vem todo dia, cara. O que? O que ele faz pra nós? Estava com fome, eu não tava? Você quer uma bolacha? Tem comida, não pediu? Você quer uma bolacha? Que é, hein? Qual pode botar mais massa? Você liga aqui. Um ou dois? Seja sincero. Posso dar duas. Posso dar duas, vamos rastro pro lado. Você acha? Hã? Fica massa mesmo? Hã? Não, certeza? Beleza? Sim. Vamos, senhor. Você tá falando só assim? O que? Por que você tá falando só assim? Hã? Ih, não vale? O que tá fazendo? Nada. Não golei, hein? De bônus. Qual que é a boa? Queimou? Queimou a dois aí. Ah, também. Tá precisando de alguma coisa? O que você tá fazendo? Precisa de... Cem mil reais você tem, hein? Não. Esse aí eu não tenho. Então deixa quieto. Mas se tiver alguma coisa que eu posso fazer pra você? Mãe, eu preciso descongelar frango. Demorou? Descongelar pra mim? Sim. Ah, tu fechou. Então eu voltarei pro deitado. Você vai jogar pra mim. Tá. Pode deixar. Deixa pra mim. Não, não. Eu vou ver se tem que falar mais. O que você tá fazendo? Bem, meteu dois hoje, né? Tá felizão. Ah. O que você tá fazendo agora? Tira um joguinho? Ah, eu vim de novo incomodando os outros aqui, a do Matheus. Não é não, não é não. Vim perguntar se vocês estão precisando de alguma coisa. Olha lá. Eu tô água. Água? Tá bom, vou trazer pra você. Eu tô, mano. O que? Quanto? Acho que um milhão resolve. Não, não tem esse dinheiro. Dois reais? Quanto você tem? Dois reais. Pode ser. Não, mas aí eu tenho que ir lá sacar. Eu também não tenho aqui. Sacar dois reais. É, eu não tenho aqui não. Já ajuda. Aqui, não tem nem o dinheirinho. Tem pra esse cartão e esse. Olha o Marquinho. Nada. Os cartões black e esse aí, tá bom. Não tem. Aqui é a maior concentração de cartão black aqui em Londrina, tá ligado? É. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, 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 cinco. E a menor concentração de dinheiro. É. Nenhum tem dinheiro, a não ser o Edu. É, realmente. Não, você também tem uma Porsche. É? Eu não tenho nada. Mano, por que eu tenho carro e eu tenho dinheiro? É, é. Ah, é. Tem carro de 200 mil e não vai ter dinheiro? Claro, é isso. Mas homem? E quer comprar um de 350 mil. Eita, mas homem, que carro você quer comprar homem? Tá, isso aí pode revelar. Mas não vou comprar agora não. É, mas sério, vocês querem só água? Eu vou lá pegar essa água. Não, eu pego, eu pego. Não, é sério. Não é não, não é não. Não é não. Não, você precisa de alguma coisa também? Você vai querer alguma coisa? Eu quero alguma coisa. É? Água? Ah, pode ser uma água boa. Beleza. Uma água boa. Demora. Ah, quer alguma coisa? Não, não tô, não tô. Não vou, não vou, não vou, não vou. Juro por Deus, não vou. Você promete que não vai fazer nada? Prometo, prometo que eu não vou fazer nada. Se você quiser, os caras podem dar dislike a vontade. Se não for trollar, os caras podem dar dislike. Sim. Rapaziada, então se for trollar, a gente deixa dislike. Só dá dislike nesse vídeo aí. Beleza, você precisa de alguma coisa? Não, vindo cê, ontem você fez algum sabor. Maior homem, cê tá doido, né? Sim. Não, não, pode ficar tranquilo. Eu tô prometendo, tô jurando, velho. Fica tranquilo, fica de boa. Relaxa, vou trazer uma água gelada ou natural? Sim, gelada. Beleza. Aí, ó, viu? Vida de fazer favor pros amigos tá ficando meio complicada já. Tá ficando meio complicado. Oi? E aí, quase, quase. Preciso falar pra você, cara. Pode ficar lá. Se você consegue, você pode redirecionar sozinho? Sim. 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 O cara tá falando tudo o senhor, gente. Não sei o que tá acontecendo. E se eu falar, pá, não dá 100 reais? Sim. Tô. Ganha 100 reais, cara. Você não tem noção. Não é bem assim. Não tem dinheiro. Não fica tão legal essa brincadeira não, viu? Confesso pra vocês. E vamos pegar uma aguinha aqui. De Portuga também, que ia colocar o frango pra descongelar, né? Vamos colocar aqui pra descongelar já o franguinho. Frango! Portuga. Deixa aqui pra não molhar. Beleza. Favor do Portuga realizado com sucesso. Falta só dos meninos. Vou levar uma aguinha pra eles, ó. Um copinho tem aqui. Vou lavar o outro ali. E aí? Vamos levar pra eles lá. Vamos ver o que vocês vão achar. Beleza? Me ajuda? Você grava ou você pega um copinho? Vamos levar lá pra cima. Mamãe, quando ela desceu, pode tomar. Não vou tomar nem lascando. Aí! Eu zoei, rapaz. Não, não. Não, não zoou não. Que que essas gotas paradas aqui nessa água? Não zoei não. Eu nunca vi gotas paradas em água. Juro por Deus. Aí a água daqui, ó. Eu peguei do filtro. É sério. Juro por Deus, ó. Juro por Deus. Juro por Deus. Por Deus tá no céu, ó. Tô jurando. Juro pela... Mano, por tudo que é mais sagrado. O que você falou ontem pra mim? Não. Eu vou arrumar a troca. Acho que o Marco não sei cair. Não, é sério. Muito bom. É sério? Não, é sério. É sério. Pode ficar tranquilo. Juro por Deus. Juro por Deus. Não, é que eu lavei o copo, pô. Juro por Deus. Não zoei não. Eu peguei água pra você e pro Aron. Eu nunca vi água até bolha. É sério. Por quê? Aí eu não tenho. É por causa do cloro, é tratado. É sério. Não é alma zoando. É sério. É sério. Juro por Deus. É sério. É água. É água. Não tô zoando. Juro por Deus. É sério. Mano, o que que você tá fazendo, velho? É, você pediu água, eu vou buscar água pra você. Vou levar ela pra Aron. Ah, agora eu entendi. O quê? Agora eu entendi, porque você tá falando sim, 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 sim. Ué, você pediu pra mim tirar foto também? Tira foto, é. Tô sendo legal. Vou levar ela pra Aron. Você não quer mais alguma coisa? O quê? Tá bom. Quero. Olha, eu queria uma coquinha gelada com gilho. Com gilho, isso é bom. Sim. Eu queria uma cervejinha gelada agora, porque eu vou editar um vídeo já já. Sim, sim, sim. Aron. Você tá querendo alguma coisa, irmão? Eu queria água, mas... Tô pedindo uma ordem, meu amigo. Não tá zoado. Não tá zoado. Sente o cheiro, vê se tem cheiro. Ah, então tá bom. Aqui não é água. É água. Não é. Juro por Deus, tá no céu. Pelo meu tato aqui, pelo meu negócio, sei lá. Olfato. Olfato, isso aí mesmo. Eu já vi muita coisa ruim, eu já cheirei coisa ruim também. Não, juro por Deus. É água que o passarinho bebe? Não, juro por Deus, gente. Essa aí eu conheço muito ruim. O pessoal viu. Não, é sério. É sério. É água. Pode confiar. Dá um gole pra você ver. Não tô zoando. Juro por Deus que tá no céu. É sério, pode confiar. Ah, mano, eu já voei ali no banheiro. Pode ficar tranquilo. Não é água, vãi? É. É água, pô. Pode ficar tranquilo. Ih, ó. Uh. Dá uma manteiga isso aqui. É água. Deixa eu dar uma manteiga isso aqui. Não tem nada não, pô. É água, pô. Ah, se não vai tomar, eu vou tomar. Tô muito cedo. Tá gelado? Tá. Marcha. É água. É água. É água? Ih, que cê tá gravando isso então, cara? Por que sim? Como é que doido? Cê tá gravando? Por que sim? É água. Eu vou falar a verdade. Eu vi lá no cantinho falando que ia fazer o Mojo do Desafio, falando sim pra todo mundo. Eu já percebi isso aí. Encerrou agora, galera. Top demais. Eu já percebi isso. Eu já percebi na conferência. Mateus. Não, eu já encerrei aqui. Faz 10 flexões. Mas não, eu já encerrei agora. Faz 10 flexões. Eu pedi, cê pediu um favor pra mim e vou lá buscar você ainda. Foca gelada. É, beleza. E a minha? O que que cê pediu? Uma breja gelada. Ah, verdade. Mas não tem ali. Eu dou um jeito. Pode ficar tranquilo. Viu, esse era o desafio. Desafio legal hoje. Cês tão tão cabreiro com trollagem que nem tá nem acreditando nos reais mais. Lógico. Vocês nunca fazem um desafio assim. Pô, eu tava rezando pra ninguém pedir um desafio pesado, filho. Eu me liguei na escada ali. Então, cê é tondo não ter pedido. Ah, mas foi lá, né? O Gustavo pediu 100 reais pra mim, mas não tem nem pra mim. Vamo que eu vou dar 100 reais pra ele. Não tem como, né, gente? Coitadinho. Mas, gente, esse foi o desafio final. Tem que levar ainda o refrigerante com a portuga, né? Vou fazer isso. Mas vou encerrando o vídeo por aqui, mano. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje foi o vídeo dizendo sim para todos os meus amigos sem eles saberem. Pior não. Eu fiz. Tinha que fazer esse favor pra todo mundo sem falar nada. Sim, 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 sim. Igual o Chavinho. E, mano, eu fui fazer o bagulho pros caras, mano. O Maicola e o Aruan acham aquela trollagem. É que eu tô fazendo tanta trollagem que os caras tá ficando cabreiro, mano. Tem isso aí também. Tem que ficar mais... É... Mas é isso. Então é isso, rapaziada. Deixem mais ideias aí nos comentários que eu tô bastante... Gustavo, não apareceu. Meu Deus do céu. Ele tá lá embaixo. É o cara mais aleatório que eu conheço, velho. E aí, Gustavo. Oi. Você não se arrepende ter pedido mais nada? Porque eu tava fazendo um desafio. Fizendo sim pra tudo. Oi, mas eu ganhei cemão. Não, mas não tinha dinheiro nem pra mim. E aí, como que eu vou dar... Mas você falou que sim? Sim, mas eu não tenho. Ah, então, beleza. Então, não faz mal. Beleza? Não faz mal depois. Eu posso dar cem, 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 cem pequenos. Gostei. Aí caiu no meu bolso. É, uma conserva já dá. Não, já que você não tem meu senhal, quando você não trovar, você me libera. Beleza. Aí sim, foi melhor. Demorou, demorou. Esse pedido foi bom. Mas enfim, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o likeão pra gente pra fortalecer. Deixe mais ideias nos comentários aí que eu tô vendo tudo. E essa foi uma ideia de vocês, mano. Então, deixe bastantes ideias aí que nos próximos vídeos eu vou falar o nome da pessoa que eu vou deixar a ideia aí que a gente for fazer o vídeo. Fechou? Deixe trolagens, deixe ideias de desafios e tudo mais. Fechou? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Tamo juntão. Valeu, forte abraço e amas.